Olá, sejam bem-vindos ao canal Parreseando. Parreseando vem da palavra parresia em grego, que significa fala franca, verdadeira, sincera. Então, a ideia do canal é ser esse espaço de debate, de divulgação de pesquisas acadêmicas e também que seja um lugar que a gente possa refletir através do referencial teórico, filosófico, sociológico, os problemas do Brasil. Então, meu nome é Priscila Coupello, eu sou criadora aqui do canal, estou terminando meu doutorado em filosofia, estudo o filósofo Michel Foucault, e o Parreseando é um espaço em que se está promovendo mulheres debatem Michel Foucault para dar visibilidade aos trabalhos de mulheres que estudam o filósofo Michel Foucault na academia. E também tem seminários dos alunos, que são alunos que já fizeram cursos comigo no Parreseando, e eu dei esse espaço justamente para a gente poder debater os trabalhos, pensar juntos, a ideia do Parreseando é de promover muito esses encontros. A gente também promove cursos, eu já dei alguns cursos de filosofia, falando principalmente do Michel Foucault, e a ideia então é de promover esses cursos também, e de ser cursos com turmas reduzidas, para que a gente possa ter um espaço de debates e de pensamento coletivo, um pensamento juntos. Então, essa é a ideia do canal, de divulgação de conhecimentos filosóficos, também de formação, de pensamento, de formação crítica, e a ideia então de que todos possam estar juntos, todos possam participar. É possível participar do Parreseando pelo grupo de WhatsApp, nós temos um grupo no WhatsApp, no Telegram, e a ideia então é que a gente possa conhecer cada vez mais pessoas, pesquisadores, que possam refletir juntos e pensar juntos problemas para o Brasil, possibilidades de resistências, essa é a ideia do canal, de promover esses encontros. É isso, gente, sigam nossas redes sociais, temos página no Facebook, temos página no Instagram, temos aqui o canal no YouTube, então temos aí uma rede variada de lugares em que vocês podem nos encontrar, para que também possam participar dos nossos grupos, dos nossos encontros, das atividades que o Parreseando tem promovido aqui nas redes sociais. Tá bom, gente? Valeu, obrigada.